Olha o navio indo embora, a flor. Está andando. Estamos indo embora. Olha a Nayara já lanchando. E olha a vista do navio, zarpando. Um de carros. Umas balsas. Ouça e, ouça e. Você. Boa hora de curar mais línguos. Vamos lá. No Cruzeiro, segunda-feira, dia 22, dia 22, amanhecendo com essa linda vista, os botes que salva vidas e o sol que nasceu por essa direção. Música Pega essa, ó Toma essa Alice, aí não pode Aí faz o doido Vem pra cá Espera e clica Tem um firma O que será que é só aqui? Aqui, olha Uhul Nossa, Gustavo Ih, a dança do vovô Ó, essa dá certo Uhul, filha Mãozinha no joelho, vai Que coisa linda, mãe Olha lá Vai, filha Uhul Nossa, vai até no chão Que lindo Mostra pra mamãe Brinquedinho Cadê? 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 Oiê Olha o que é Filha, pendura 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 aqui, olha Olha o peixe, toma mais Ai, que delícia O navio balança? Balança o navio Alice, não, não pega Jô, que tá todo passeando de navio Papai comendo a sacada Olha lá, a vida boa Olha o mar Alice Olha o navio Nossa, tá longe Tá longe o navio Sol, marzão Olha O navio balança, filha? Balança o navio O navio balança o navio O navio balança o navio O navio balança o navio O que sempre é louco, será que é a bandeira que o nosso amor é por o pão que te ama. O que é a bandeira que o nosso amor é por o pão que te ama. O que é a bandeira que o nosso amor é por o pão que te ama.